Música Todo jovem brasileiro que completar 18 anos em 2014 precisa comparecer a uma junta de serviço militar mais próxima para o alistamento obrigatório até o dia 30 de junho. Quem mora fora do Brasil pode se alistar em um consulado ou embaixada. Para se alistar é preciso apresentar os seguintes documentos Certidão de nascimento ou carteira de identidade, uma foto 3x4 e um comprovante de residência. Vim me alistar hoje para ter uma oportunidade de servir as forças armadas, fazer algo bem pelo país. Quem não realizar o alistamento fica em débito com o serviço militar e está sujeito a restrições. Não pode, por exemplo, emitir documentos, assumir cargo público, fazer vestibular ou matrícula em escolas e faculdades e nem receber prêmios de loteria. No alistamento, o jovem recebe um certificado que prova a regularidade com o serviço militar. No mesmo dia, ele já fica sabendo quando e onde deverá se apresentar para os exames de seleção, que acontecem no segundo semestre. Conforme características pessoais, escolhas e resultados dos exames realizados, os selecionados serão distribuídos entre marinha, exército e aeronáutica. Quem presta serviço militar no Brasil recebe um salário mínimo por mês. Os recrutas também têm a chance de participar do programa Soldado Cidadão, do Ministério da Defesa. É uma oportunidade de capacitação profissional em diversas modalidades, com o objetivo de preparar os jovens para o mercado de trabalho após o tempo de quartel. Muita gente entra aqui achando que não vai ter oportunidade nenhuma. Chega aqui, você se depara com um curso de pintura, por exemplo, na minha área de tornearia. Então é muito bom, porque quando a pessoa sai, já tem uma profissão que é até bem remunerada. Não se esqueça, o prazo para o alistamento militar acaba no dia 30 de junho.